O donado levou pra fora, o pijinense O levou pra fora, o pijinense O levou pra fora, o pijinense Na direita da tua mão, ele gênero, está com o dois Abre uma porta, entra na direita, na tua mão Está de abordar, é raro ele parar Em cima da muñeca, não deixa distanciar Botou a cintura, tem os oito, pode pular Vite, adora, vite, é todo pau, emílio Trouxe pra fora, levou no alto Das quatro, levantou pra frente Autorizou, vagaroso, é você no sufoco Pegar com a mão, a direita, vai pra garoso Fechou na esquerda Pra fora, Nilton Batista, vencendo bem Porrado Fechou pra fora, Glombriano, salgado do Pokémon Cumprindo, puxa na paleta, do lado esquerdo, em cima Pra fora, Cláxon Rodolfo, é uma reninha na esquerda Na tua mão, já do braço E tome na roda E tome na roda E tome na roda E tome na roda, não deixou Contou na tua mão, vai Samuel Aide, na contramão, Renan, joga o braço, faz o balanço Em cima da muñeca Tariu, levou pra fora É do clomeu, tariu na contramão Salve, escravo, rendo pra fora, no arassal Fondando no teu Quem sai agora, pra direita, botou pra perninha Não escapa na roda, ele Salveu do lado, autorizou Põe do baralho, vai do rabadeu Atomão, dobrou o joelho, flexionou Lendo o braço, volta em cima da muñeca Aide, abriu maroca, guarda lá, você na contramão Ele remodutou e reposicionou O coração foianey, soldou o vinho, foi suma E o passionou Autorizou o levo pra fora O criminil, o senhor Henrique, a do zero-dez Na contramão, Rebaleane Consigua no chão, o dobro, ele vai papar O ministro São Henrique Também salve o seu, mas não pode pular Tá mal no seu, meu dourado Levou pra fora, bom Prontirou e senhora da muñeca Tchau!